Vamos escalar os dois times, técnico Edgar Baldasso escala, Pedro Bianchini, o goleiro 22, 20 para Joe, 11, Pedro Reis, 7, Denner e 99 para Rocha. Aí a equipe da CBF escalada para a decisão. Do outro lado, vamos escalar o Cascavel do técnico Cassiano Klein, Deco é o goleiro 2, 8 para Hernani, 55, Rafinha, 11, Dieguinho e 7, Rony. A pitou, o árbitro está valendo, é decisão, a CBF Cascavel. Olha a bomba, gool da CBF! Uma pancada do Joe! A bola desceu no meio do caminho no Rocha. É gol da CBF, é gol da CBF. Aí a troca de passes, vai pintar o segundo, olha pra fora! Murilo, livre, teve a chance do segundo! Olha a tabelinha, boa! Gol da CBF, Joe! Que tabelinha bonita! Olha o Joe, está com você, devolve para mim, deixa que eu marco! Dois para a CBF, zero para o Cascavel, tabelinha, Joe Rocha, Rocha Joe para o gol! Dois a zero, Carlos Barbosa! Olha o chute, a bola sobra! Gol! Gol da CBF, Pedro Carioca! Na cobrança de escanteio, lindo giro do Denner. A bola sobrou no segundo pau para Pedro Carioca, que tocou para o fundo do gol. Agnus e Foz, empate, empate ao gol. Olha a chegada! Gol! Gol do Cascavel! Que belíssimo gol do Carlão! Que golaço! Jogada individual, puxou para o pé esquerdo, bateu o TVzinho! Olha o chute, em cima na marcação, pintou o giro! Quase, quase, pintou o quarto! Na tentativa do Pedro Carioca, a bola vai para fora. Voleio do Fernando de fora, e a bola acaba rebatendo ali, sobrando para o Pedro Carioca, né? O Rafinha ali ficou esperando. Para ter aqui três, a CBF, um Cascavel. Opa! Vai pintar o segundo! Vou falar duas coisas aqui. Carlos Barbosa não pode dar esse mole, e o Rafinha não pode perder esse gol. Exatamente, hein, Gui? Como que o Rafinha não conseguiu pegar direito na bola, estava livre para chutar. Primeiro vacilo que você falou, do Pedro Rei, né? Pedro Rei que não costuma dar esse vacilo. O Rafinha foi muito bem, tentou dar uma cavadinha no Pedro Bianchini. Ali pelo lado esquerdo, cruzamento! Serpente, tira a CBF! Mais uma boa chegada da Serpente! Mais uma boa bola do Rony, né? Não sei se era o Rony ou se era o Hernani. Olha o Carlos Barbosa chegando, o Murilo golaço! Gol da CBF! Um golaço! Sensacional! Murilo! Aí o Cascavel com a passe de bola. Gustavinho. Fizer na bola, abrir na esquerda, passe no fundo. A tabelinha, Gustavinho, na trave! Que linda troca de passes do Cascavel. Quase, quase o segundo gol. A primeira vanga para a final da LNF 2021 será definida na prorrogação. A CBF faz o seu dever de casa. Vence 4x1 com o jogo de ida. 4x2 para o Cascavel. Segundo regulamento da LNF, nós vamos para a prorrogação. O pessoal fez uma matéria bem legal no site da LNF com ele. É um desses casos aí que pode chegar à primeira final. E olha o chute, vem Cascavel! Gol! Cascavel é do Cascavel, é da Serpente! Pode ser o gol da classificação! Hernani! De novo para você, trouxe para o pé direito, soltou a bomba! Hernani! O Cascavel vai para a final, tem que marcar a CBF. Olha o giro! André Deco defende! Contra-ataque, Cascavel, abertura na direita, cruzamento. Hernani, Hernani, Hernani! Cortou, Hernani! Faz o chute, travado pela marcação! E que jogada do Rocha! É agora ou nunca! É agora ou nunca para o time laranja! A 15 segundos, Pedro Rey dominou, encara a marcação, a batida em cima da marcação! No bate, rebate! No bate, rebate! Para fora! 6 segundos, vai terminar! Vai acabar! Pedro Rey, 2 segundos! Vai terminar, é fim de jogo! O Cascavel, pela primeira vez na sua história, é finalista da Liga Nacional de Futsal! Comemore o torcedor do Cascavel, torcedor da Serpente! Uma campanha fantástica do time do Tecnic, o Cassiano Klein! Coroada com uma vaga para a grande final contra Carlos Barbosa!